Música A chuva que caiu da Bahia ao Piauí não deu para encher os açudes e barragens. Nas cidades do sertão, a população ainda depende de caminhões pipa. A água que tem dá pouca. São mais de 400 municípios em situação de emergência. Falta água até nos postos de saúde. Na zona rural, péssima. Péssima, porque não tem água para beber normalmente. Não tem água para o bicho beber. Segundo o Ministério da Agricultura, 40% do rebanho bovino da região foi dizimado. Os animais dos pequenos produtores perderam valor comercial. Magros, alguns não se levantam mais. Aqueles animais estão doentes e se a seca continuar não vão resistir por muito tempo. Mas nesta região, uma das cenas mais tristes do sertão. Por aqui passava um rio. Agora, a imagem do desespero. Estas vacas vieram em busca de água. Chegaram aqui e não encontraram nada. O rio virou um cemitério. O sertanejo é acostumado a situações como esta. Mas desta vez chora. Eu fico emocionado porque, desculpa, a gente dá vida por esses animais e é a vida da gente. Uma tradição de pai, de avô, de pai para filho. E a gente quer continuar, mas a natureza não ajuda, né? A produção das cooperativas de leite é a pior dos últimos 10 anos. Nós temos caminhões que estão parados, não temos para transportar. Estamos transportando água e dando para o povo para uma ajuda. Leite mesmo? Leite não tem. E o preço foi lá em cima, né? A queda da safra de culturas tradicionais passa de 85%. Em toda essa região do sertão se planta milho e feijão. Mas há um ano não tem safra. Olha só a terra. A safra de 2011, 2012, não houve safra. Nós estamos hoje com a agricultura aqui sem nada totalmente. E se chover agora, resolve o problema? Se chover hoje, minimiza o problema. Mas o problema mesmo é resolver. Vamos lá, três ou quatro anos para resolver. A maioria dos pequenos produtores depende da chuva também para pagar dívidas nos bancos. Enquanto ela não chega em quantidade, alguns fazem longas caminhadas para encontrar água e garantir a sobrevivência. Para beber, para gastar... Tem que durar quantos dias? Uns três dias ou quatro. Tchau. 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 Tchau.